Vamos falar agora sobre Pedro Scooby. Pedro Scooby vai ter que se afastar do mar depois de sofrer um acidente enquanto estava surfando. Ai, 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 Scooby. Ele contou que se machucou quando ele praticava o esporte e agora vai precisar de reforço, né? Com parte do ligamento rumpido, o atleta de 33 anos fará um tratamento com células-tronco fora do Brasil. Olha, gente, como pode a coisa que você mais ama te machucar? É, porque todo esporte é assim. Ele falou isso? Falou isso, é. Bem Pedro Scooby falando isso, né, mesmo? Ele fez esse post aí, ó, dizendo, mas isso, ontem eu machuquei o ligamento do meu joelho. Mas isso, parece nós reclamando da vida. Mas isso agora. É um pilo de ligamento do meu joelho surfando essa onda incrível que é jaconé. O surf de ondas grandes é um esporte perigoso que exige atenção a todo momento. E calma, muita calma. Enfim, já o joelho tá novo de novo, outra vez. Amarradão de surfar com meus amigos sem a pressão de um campeonato. Pra mim, surf é isso. Amigos, muitos. Tubos, muitos. E risadas, muitas. Marolas também, né? Aquela... Quando vem aquela água... Dá aquela... Derruba, dá um caldo, a marola, né? Marola. Marola, aquilo que... Quando a água vem assim, na ondinha? É. É, marola. Gosta, curte. E aí, só que agora vai ficar em casa, relaxando e cuidando desse joelho, porque romper ligamento... Nossa, deve ser dolorido. Dolorido, é. Mas o legal é que vai estar sempre na paz, sempre na tranquilidade. Sempre na marola. E sempre assim, ó. Dá aquela de Pedro Scooby, sabe? Sei. Não sei onde estou. Não sei o que estou fazendo. Quem sou eu? Ela sou. Basicamente isso. Mas boa sorte aí pro Pedro Scooby. Quem sabe a Elana Piovani não vai lá ajudar? Ah, ela tá... A Cíntia Decker, que é a mulher dele. Cuidado. A Cíntia Decker, que é a mulher dele.